Fala galera, eu acabei de chegar num dos móveis mais tradicionais do Jamba, a aldeia global de desenvolvimento. E aqui os jovens vão passar por atividades e por bases, onde eles vão aprender noções de culinárias novas, danças novas, vai rolar batugue e a gente vai ver tudo que vai ter por aí. Eu estou passando aqui na culinária nordestina, uma base da aldeia global e eu encontrei esse pessoal aqui. O que vocês estão fazendo por aqui? A gente está fazendo o feijão de corda, que é um prato típico do nordeste. A gente acabou de debulhar o feijão de corda e a gente vai colocar esses temperos aqui. A cebola, a salsinha picada e tem também a carne de sol, ou carne seca, que é possível absorver. E aí a gente vai cozinhar a saia ali na garrafa e vai misturar ali na panela. A gente vai usar a manteiga, que é a manteiga na terra, que é feita com nata de leite. A gente vai usar a manteiga, que é feita com nata de leite.